Meu amor, me fala, por que que você optou pra gente fazer esse mega hair de topo? Eu vi um trabalho de uma amiga que você fez, ficou excelente. E eu já fiz aqui pigmentação pra disfarçar, porque eu tive um acidente e eu tenho uma cicatriz aqui. Então aqui ficou bem ralinho o cabelo. Olha gente, como que está aqui. Aproximo. Ó, vocês observam que está pigmentado, tá vendo? E como ela está falando aqui, um acidente fez com que o cabelo dela ficasse bem ralo aqui. Pode continuar, né? É, eu tive cicatrizes aqui, aqui na sobrancelha. Nossa, tô vendo aqui. É, daí eles pigmentaram pra melhorar, disfarçou e tal. Mas eu vi o da minha amiga que ficou cheio de cabelo, eu falei, meu Deus, acho que essa é a solução agora pro meu caso. Olha aqui, agora você vem, cola isso aqui e aqui nós já estamos com o topo dela totalmente colado. Eu tive que soltar só uma pontinha aqui desse lado pra poder a gente dobrar a peça dela. Como a peça dela, ela é uma peça em T, o fundo ficou muito pequeno pra gente fazer o trabalho que eu estava fazendo do lado de lá. Então eu cortei, eu tirei só um pouquinho. Então aqui eu volto a aplicar essa fita aqui, olha, na peça dela. Ó, eu volto a aplicar ela porque essa fita que está aqui na frente, ela está indo direto na pele, porque ela está indo na testa ali em cima da onde ela tem essa micropigmentação. Porque ela fez a micropigmentação e acabou se arrependendo porque acabou não ficando tão transparente igual o cabelo dela. Então ela veio pôr esse topo justamente pra tirar essa pigmentação, ela disfarçar, porque isso incomoda muito ela, né amiga? Hum, incomoda. Comoda bastante. Então, aqui a gente já resolveu esse problema dela na frente. Olha que linda que ela vai ficar, gente. Vai ficar mais linda ainda, já é linda. Nossa, gente, amei, amei, amei. Aí ela quer fazer topete agora. Olha que lindo, amei. Quer fazer um topete, vai conseguir. Amei, amei. Olha. Tá vendo? Tá vendo, gente? Que legal. Muito obrigada. Ah, imagina. Meu amor. Ai, gente, isso pra mim é gratificante, sabe? A gente vê a felicidade da pessoa quando a gente aplica uma peça que ela gosta, que já resolva o que ela, né, que estava incomodando nela. Agora, gente, eu vou fazer a aplicação dessas faixinhas aqui nas laterais, ó. Inclusive, era aquelas que eu tirei dela. A gente fez ela na fita. Já está até com o corte dela aqui, ó. Já está até com o corte. É, já está até com o corte. Aí eu vou aplicar agora o Mega Hair de fita. Aí, no final, a gente faz o acabamento, já mostro pra vocês. Mas, olha, esse Mega Hair de topo, se vocês fizerem desse jeito na cliente de vocês, vocês já vão fazer uma cobertura bem legal aqui em cima. Já vai ter uma cobertura bem legal. E pra aquelas pessoas que querem só dar uma disfarçada no próprio cabelo, o que eu indico pra quem tem o cabelo ondulado, por exemplo. Faz só um alisamento, pega, pode passar a chapinha, deixa mais lisinho. Aí você consegue aplicar o Mega Hair de topo tranquilamente nela. Depois, quando o cabelo dela, o cabelo que ficar pra fora da peça, ele vai ondular, entendeu? Ó, agora eu vou colocar essa daqui, que é o de fita. Essa daqui é a nossa nanopele. Nanopele não, essa é a nossa invisível, sem costura. Gente, a gente tem tanto produto, tanto produto pra oferecer. A gente faz qualquer tipo de peça, viu? Qualquer tipo de aplique. O que vocês precisarem de Mega Hair de fita adesiva, Só mandar pra nós uma amostra que a gente faz igualzinho, tá? Eu fui pra China em 2018 e trouxe a técnica do injetado. Só que essas técnicas aqui, gente, elas ficam ultra fininhas, elas duram bastante também. E aí, depois que eu trouxe a técnica do injetado, a gente começou a produzir muita prótese capilar, Muito Mega Hair injetado. Que hoje, né, o Mega Hair injetado, ele está em alta, né, gente? Hoje o injetado, ele é o queridinho dos salões de beleza. Ó, eu fiz isso aqui, aí agora eu venho com essa fita. Eu tenho essa fita aqui, ela é bem fininha, eu gosto de usar ela, Que é pra ela ficar aqui no meio, entre essa fita azul e a fita de suporte, gente. Aí eu consigo ter uma durabilidade melhor das peças. Consigo ter uma durabilidade melhor. Aqui eu vou aquecer, antes de eu pôr a de suporte. Gente, tem muitos macetes, muitas coisas que eu vou ensinar pra vocês no dia do nosso workshop, tá? Espero que vocês estejam lá comigo e já vão aí com as anotações de vocês, Quando vocês vierem pro workshop, já tragam todas as anotações, Porque vai ser um dia incrível e eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Então já vão aí preparados pra esse evento incrível que vai acontecer no dia 7 de agosto. Vai ser aqui pertinho, onde a gente tem nosso centro técnico, aqui em São Caetano do Sul mesmo. Aqui tem hotel perto, tem tudo perto, gente. Então já vem pra passar o dia aqui comigo. Tem shopping aqui pertinho, pra quem quer passear no shopping. Olha, aqui eu já coloquei essa outra, que é a lateral dela. Ó. Tá vendo aqui o topo já cobre? E a gente já vai ter aqui nessa lateral uma cobertura melhor, que é o encontro das duas faixas, tá vendo? Ó. Ó. Ela tá bem feliz com o resultado. Depois a gente faz o corte, já ajeita tudo. Olha que linda! Que maravilhosa, gente, ó. Olha isso. Tá vendo? Então aqui ela vai depois fazer vários penteados. Bom, gente, eu já ensinei vocês a colocarem essa fita aqui. Eu vou aplicar a outra desse lado e vou finalizar o cabelo dela, pra não ficar tão, tão cansativa aqui a aulinha de vocês. E daí eu já mostro o resultado dela aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, meus amores. Vocês, olhem o resultado aqui do cabelo do nosso cliente. Ela não gosta de muito cabelo. Então, nós colocamos uma quantidade aqui de cabelo rasoado. Tem em média 150 gramas de cabelo. E aqui em cima, nós já conseguimos uma cobertura melhor. Somente com essa peça aqui, em T, que vocês viram. A gente aplicou aqui nesse ponto, ó, nesse ponto o mega hair de fita aqui, pra gente ter um efeito bem legal aqui. Nessa lateral, mais o mega hair de fita, que vocês viram. Nessa lateral e na outra lateral. E o resultado aqui da nossa cliente é esse. Olha que maravilhosa! Agora ela vai contar um pouquinho o que ela achou, o que ela tá sentindo. Eu amei, eu tô apaixonada pelo cabelo. Eu tava com medo de ficar artificial, mas não. Ficou maravilhoso, eu acho. Eu devia ter feito isso antes já, eu amei muito, muito. Obrigada, meu amor. E estirou minha cicatriz aqui. Eu quero ser aqui pra sempre. Ai, que linda! E o que você recomenda pros nossos seguidores, meu amor? Bem aqui na Bíblia, com a Lu, que ela é maravilhosa, gente. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Foi! Gente, e o que eu peço pra vocês, é pra vocês não deixar de compartilhar, sabe? Esses vídeos, porque esses vídeos podem chegar em alguém que está precisando, não é amiga? Exato! Você me segue no canal, não é? Sim, há muito tempo, mas... Olha que legal, gente. Eu jamais pensei que desse pra cobrir essa cicatriz aqui, fiquei muito feliz. Muito. Eu, cada dia que passa, cada transformação como essa, eu me emociono. Fico muito feliz com isso. Feliz por vocês, tá bom, meu amor? Muito obrigada, gente. Até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau, tchau.